Olha só a textura dessa palha, tá pessoal? Olha que coisa mais linda, olha a textura! Oi, oi pessoal! Vamos começar a fazer a nossa receitinha, tá? Aqui eu já vou adicionar, tá? Na nossa panela, uma lata de leite condensado. Pessoal, o leite condensado é a preferência de vocês, tá bom? Pode ser o de caixinha, pode ser o de latinha, tá bom? De 395 gramas, ok? Então vou adicionar aqui, tá? Logo em seguida, vou adicionar também meia caixinha de creme de leite, ou seja, 100 gramas de creme de leite, tá bom? Eu gosto, pessoal, de misturar esses dois ingredientes, tá? Eu acho melhor e eu acho que a receita fica mais fácil de fazer, entendeu? Quando você mistura esses dois ingredientes, tá? Agora vou misturar, ok? Está assistindo o nosso vídeo, pessoal? Deixa o seu like, tá? Por favor, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque você vai receber notificações sempre que eu postar um novo conteúdo, tá bom? Então vamos dando aqui andamento a nossa receita. Eu somente misturei esses dois ingredientes, tá? Ó, somente fazendo esse processo aqui, tá bom? Agora eu vou adicionar aqui, 15 gramas de manteiga ou margarina sem sal, tá? Da preferência de vocês, ok? Eu prefiro sem sal, tá? Mas se você não tiver, pode colocar com sal. Aqui eu tenho, pessoal, 120 gramas de chocolate, tá? Aqui eu tenho 70 gramas de chocolate meio amargo, tá? E tenho 50 gramas de chocolate ao leite. Eu gosto de fazer esse blend, tá? Então eu não gosto, eu não curto muito comprar esse chocolate blade pronto, não. Eu gosto de fazer o meu mesmo, tá bom? Então assim, ele não vai ficar tão doce, mas também não vai ficar tão amargo, tá? Vou misturar aqui somente um pouquinho, ok? Só um pouquinho mesmo, tá? Vou fechar aqui minha borrachinha. Pessoal, eu gosto de usar essa borrachinha aqui no fogão, porque não risco o fogão, tá? E na verdade, olha só a diferença, ó. A panela aqui em cima, ela meio que desliza, tá? Se eu coloco esse descanso aqui de panela, né, de silicone, a panela fica firme. Então eu gosto de usar esse descanso de panela, tá? Então eu vou ligar aqui, a Bieta tá ligando. Vou deixar aqui do médio para o alto, mas não muito alto, tá? E vou começar o processo de fazer, pessoal, eu como se fosse um brigadeiro, tá? Então eu vou começar a mexer aqui, não pode parar de mexer, tá? E assim que começar a ferver, eu volto, tá? E vou mostrar para vocês, e também vou mostrar para vocês o nosso ponto, tá bom? Olha só, o pessoal já está fervendo, tá bom? Então, vou continuar mexendo até chegar no nosso ponto, tá bom, pessoal? O ponto do brigadeiro, para depois acrescentarmos o nosso biscoito, ok? E a nossa palha italiana vai ficar bem cremosa. Olha só, eu acrescento para a palha italiana 20 graminhas a mais, tá? De chocolate, ok? Eu gosto dessa textura. Olha essa textura, gente. Olha a textura desse brigadeiro, entendeu? Começou a ferver agora, então assim, ele já vai engrossando. Olha a textura disso, gente. Olha como fica bem cremoso, né? Só que ainda não deu ponto, tá? Então nós vamos mexer aqui até dar ponto, tá bom? Assim que der ponto, a gente volta aqui de novo. Olha só, pessoal, já deu ponto, tá? Vou mostrar para vocês, ó. Vai desgrudar aqui do fundo da panela. Não sei se vocês conseguiram ver, mas desgruda do fundo da panela, tá bom? Já está desgrudando super bem, tá? Eu faço assim, ó. Ele solta, gente, ó. O fundo da panela, tá? Feito isso, vou desligar. Vou continuar mexendo, tá bom? Até que espesse mais um pouco desse calor, tá? Porque eu não quero que esteja muito quente na hora que eu for adicionar os biscoitos, tá bom? Para finalizar nossa receitinha. Olha que brigadeiro lindo. Não parem de mexer, pessoal. Eu estou mostrando apenas para vocês. Olha só a textura desse brigadeiro. Que coisa mais linda, né? Se você quiser acrescentar mais creme de leite, pode, entendeu? Vai demorar um pouquinho mais para dar ponto. Vai ficar mais cremoso e tudo. Eu prefiro usar a receita mesmo do brigadeiro, tá? Aqui, se vocês perceberam, eu não coloquei algum pós. Mas se vocês quiserem colocar, vocês podem colocar também, tá bom? Para palha italiana, normalmente, eu não coloco, tá? Olha só o ponto do nosso brigadeiro, tá? Então, aqui, ó, já está bem cremoso. Apesar de estar em cima do fogão ainda, mas o fogão já está desligado, ó. Não sinto mais que ele está grudando aqui no fundo da panela, né? Então, agora, já que espessou um pouco mais do calor, eu vou adicionar aqui, tá? Eu tenho um pacotinho. Quando você compra esse tipo de biscoito, vem três pacotinhos, né? O que eu estou usando aqui é o biscoito maiseno. Vocês podem usar o biscoito da preferência de vocês, tá? Então, eu vou adicionar aqui um pouquinho do biscoito, tá? Vou mexer. Depois que incorporar esse biscoito, eu vou acrescentar mais, tá bom? Somente incorporando o nosso biscoito, tá bom? Eu quebrei, nem o que grosseiro, tá? Mas vocês podem quebrar do jeito que vocês quiserem. Agora eu vou acrescentar aqui o restante, tá? Vou mexer, ó. Até incorporar todo o biscoito, tá bom? Vou até deixar aqui em cima, para vocês verem, tá? A minha forma, eu coloquei aquele estaquinho que a gente usa para alimento, pode ser plástico filme também. Um tem um pouquinho com desmoldante, pode ser manteiga também, tá? E agora eu vou colocar a nossa palha italiana, né? Que agora já formou aqui o nosso brigadeiro, que virou uma palha italiana, né? Vou colocar aqui, tá? Como eu misturei bem o meu brigadeiro na panela, eu não tenho receio de raspar o que está aqui na panela não, pessoal. Porque eu misturei super bem, tá? Como a minha forma é um pouco grande, tá? Então agora eu vou colocando, tá? A minha massa aqui em cima, ok? Vou usar somente um pouquinho dessa forma, né? Não vou chegar a usar ela toda, tá? Porque senão a minha palha italiana vai ficar muito fininha, tá bom? Então aqui, pessoal, se vocês já tiverem uma forma menorzinha, é melhor de vocês usarem, tá? Como eu não tenho, tá bom? Então eu vou usar essa forma aqui mesmo, mas vai dar super certo, tá? Não vou ter problema nenhum em relação a isso não, tá bom? Quero somente ajustar aqui a altura que eu vou querer a minha palha, tá? Então fica até a mesma dica para você que às vezes quer fazer, mas fala Nossa, mas eu não tenho uma forma pequena, né? Não, gente, a gente consegue fazer essa divisão aqui, vai dar super certo, tá? Vou tirar aqui de cima Vou deixar aqui embaixo, aqui na mesa Que vai ficar melhor para mim poder mexer, tá? Então aqui, ó, vou espalhar ela bem, tá? Eu tenho que espalhar ela bem aqui, ó Biscoito, pessoal, vocês podem usar o biscoito que vocês quiserem, tá? Vou trazendo aqui, ó E aqui é somente ajeitando mesmo para ficar a espessura que eu quero, tá bom? Agora eu vou trazer nessa parte aqui para cima, ó Como eu falei para vocês, tá? E vou ajeitando Cuidado, o pessoal está bem quente mesmo Eu estou encostando a minha mão, mas eu estou conseguindo fazer esse movimento, tá? Então é somente fazendo esse movimento aqui Então eu vou ajustando, tá bom? Se vocês tiverem uma espátula, eu vou pegar uma espátula para a gente poder ajustar essa pontinha aqui, tá? Pronto, peguei aqui a minha espátula, ó Então agora eu vou trazendo a minha espátula para cá Mas somente para ajustar aqui o tamanho que eu vou querer Na verdade não é o tamanho, a espessura que eu vou querer é da minha palha italiana Então vocês vejam que essa forma aqui, ela cabe tranquila, duas receitas, tá? Então eu vou só ajustando aqui, ó, esse cantinho O pessoal já está bem quente mesmo, ok? Se vocês tiverem um apoio ou alguma coisa para vocês colocarem, pode fazer, tá? Para mim, como eu já tenho o costume de fazer, não chega a incomodar tanto, tá bom? Mas se vocês se sentirem incomodados, vocês podem usar uma colher, alguma coisa assim para poder te ajudar, tá bom? Prontinho, pessoal, feito isso, tá? Agora vamos deixar a nossa palha italiana descansar, tá? Eu gosto de fazer ela de um dia para o outro, igual o brigadeiro, tá? Não gosto de levar a minha palha italiana na geladeira Caso você queira levar, vocês levem Eu não gosto dessa umidade que a geladeira vai trazer para o meu doce, tá? Então por isso que eu não gosto de levar Então agora vamos esperar ela esfriar Assim que esfriar, a gente volta Nós vamos cortar e eu vou mostrar para vocês, tá? Se caso a de vocês, a minha está bem, ó, retinha aqui, bem certinha Se caso a de vocês começar a escorrer, ainda estiver muito quente Você pode deixar um apoio aqui, ó Ou seja, eu posso pegar alguma coisa aqui, ó E deixar de apoio para ela ficar sempre retinha, tá bom? Algo que tenha um pouquinho mais de peso aqui, ó E ela fique mais retinha aqui, ó Tá bom? Caso necessite A minha não vai necessitar, então eu posso deixar ela assim mesmo Porque ela vai se manter aqui, ok? Então já já eu volto Olha só, meus amores A nossa palha italiana já está prontinha, tá bom? Ela já está bem fria, tá? Vou tirar ela aqui para vocês verem, tá bom? Vou cortar também a nossa palha italiana, certo? Só que antes eu vou mostrar para vocês Aonde eu gosto de passar a minha palha italiana, tá bom? Aqui eu tenho, pessoal Quatro colheres de sopa, tá? De leite em pó O leite em pó da preferência de vocês E eu vou adicionar ao nosso leite em pó Duas colheres de sopa de açúcar de confeiteiro, tá, pessoal? Eu gosto de fazer essa misturinha, tá bom? Caso vocês queiram passar somente no açúcar de confeiteiro Pode, não tem problema nenhum Eu gosto de fazer essa mistura Até porque eu acho que fica mais gostoso, né? Mas se vocês também quiserem passar só no leite em pó Pode passar também só no leite em pó, tá? Não tem problema nenhum Então, misturados Agora eu vou cortar a nossa palha italiana, tá? Como eu vou mexer nela Então eu gosto de untar a minha mão Vou passar aqui um pouco de desmoldante aqui na minha luva Pode ser manteiga também, tá? Aí é o que vocês tiverem Tá bom? Vou fazer isso daqui, ó Vou abrir, tá? Como a gente colocou desmoldante também aqui no saquinho Vai soltar mais fácil, tá? Agora, pessoal, o corte Vocês vão cortar do tamanho que vocês quiserem, tá bom? Do tamanho que vocês forem vender Então eu vou dividir aqui ao meio, tá? Vou virar aqui pra mim Vou dividir aqui ao meio, tá? Vai ficar mais ou menos ali ao meio, né, gente? Vou tentar dividir aqui ao meio, tá? Ó, um pouquinho firme por causa dos Por causa dos biscoitos Feito isso, vou dividir também aqui ao meio de novo, tá bom? Pode ser uma faca, tá, pessoal? Eu tô usando aqui minha espátula Mas vocês podem usar o que vocês tiverem à mão, tá? Vou cortar aqui no outro também Como eu falei pra vocês, eu não gosto de levar à geladeira, tá? Pronto, tá? Agora vamos cortar aqui em pedaços, tá bom? Posso fazer desse tamanho aqui, ó Ou posso dividir aqui, ó Em três, tá? Vai ficar bem a critério O tamanho que vocês quiserem A de vocês, tá bom? Prontinho, meus amores Cortadinho Agora eu vou vir, tá? Vou retirar ela daqui, ó Vou passar agora aqui E o leite em pó Igual eu falei pra vocês Só que eu vou envolver ela todinha O leite em pó E o nosso Açúcar de confeiteiro, né? Olha só, pessoal Já está finalizada As nossas palhas italianas Vou pegar aqui uma para vocês verem Olha só a textura dessa palha, tá, pessoal? Olha que coisa mais linda Olha a textura, gente Que perfeição, né? Pessoal Para você que não é inscrito no nosso canal Por favor, se inscreve no nosso canal Deixa o seu like, tá? Ativa o sininho Para receber notificações Sempre que eu postar um novo vídeo Gente, olha isso Meu Deus Tá até com água na boca, né, gente? E vocês podem sim Embalar elas, tá? Eu não me embalei Mas vocês podem embalar Porque aqui a gente já vai comer, né? Mas, gente Eu não sei o que maravilha, tá? Pessoal Vou ficando por aqui Beijão no coração de vocês E até a próxima Fiquem com Deus E até a próxima